Há muitos feridos Choram de angústia e de dor Clamam por proteção e por paz Amigos que sofrem Sua necessidade atende hoje Não deixe o soldado ferido morrer Verta o bálsamo Que a ferida sarará Protege-o com teu manto De amor O bom partiremos sim Descanso lhes darás E toda angústia sairá Não deixe o fiel soldado ferido Morrer Seguindo sua ordem Lutaram na frente para o rei E o forte inimigo puderam vencer Mas por este esforço Satã intentou suas vidas matar Não deixe um soldado ferido morrer Verta o bálsamo Que a ferida sarará Protege-o com teu manto de amor O bom partiremos sim Descanso lhes darás E toda angústia sairá Não deixe o fiel soldado ferido Morrer Não podes olhar sem socorrer O amor é mais forte e faz viver Não podes deixar um soldado ferido Morrer Uh... Oh, 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 oh